Esse vídeo é um oferecimento de OR Games, jogos, consoles e colecionáveis. Links na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. Nossa versão aí para o Playstation 4. No nosso último vídeo não tínhamos espaço até a segunda casa do Zodíaco, a cala Zé de Touro. E hoje vamos para a terceira casa, Casa de Gêmeos. Vamos então prosseguir com a nossa história, jogando aqui com o Yoga. Let's go! De repente, o caminho deles é bloqueado pelo Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Ele deve ser o Cavaleiro de Gêmeos. Mal posso sentir a presença dele. É como se fosse um fantasma. Tenho um pressentimento sobre esse labirinto. Essa deve ser uma de suas ilusões. Se o derrotarmos, a ilusão deve desaparecer. Espera um pouco, Yoga. Ande, Shun. Não temos tempo. Seiya nos salvou na Casa de Touro, mas agora é a minha vez. Venha, Gêmeos. Vamos ver se resiste ao poder do Cisne. Caraca, velho. Essa aí é a ilusão do Saga, mano. Yoga de Cisne contra o Cavaleiro de Gêmeos. Bloqueie os ataques ao menos 10 vezes. Eu não sei nem como o bloqueia. Não me ensinou. Mas, credo. Você vai sentir o poder do Poder de Diamante. Caraca, não se preocupe. Nossa, outra dimensão é muito apelona. Trovão Aurora! Ataque! Errou! Eu não tenho uma execução Aurora, né, cara? O Yoga não aprendeu ainda. Ele vai aprender depois com o Kamos. É só o que você sabe, seu facote. Deixa eu ver. Como é que defende isso aqui? Aqui. Tá, beleza. Vamos tentar bloquear os ataques. Pediu pra ser o bônus, né? Ah, mano. Quando eu tento me defender da Zika. Não, eu não vou pra outra dimensão, não. Sai daqui. Ah! Círculo de gelo. Círculo de gelo. Conde de amante. Droga. Ele é muito rápido. Essa ilusão na casa de gêmeos é muito tensa, cara. Porque, tipo, na verdade, Cavaleiro de Gêmeos são dois, né? Começa por aí. Ai, errei o meu especial. Porque, na verdade, é formado pelo Saga e pelo Cannon, né? Ih, cara, que ele mandou pra outra dimensão mesmo. Dá muito dano, velho. Esse Cavaleiro é muito forte. Círculo de gelo. Não. Socorro. Meu Deus, cara. Ele me matou? Eu vou morrer. Ele tá apelando demais. Jogo ruim. Caraca, velho. Que absurdo essa dificuldade. Não? Vamos de novo. Eu não posso perder, eu sou um cavaleiro de Atena. O meu cosmo não tem fim. Droga. Não posso deixar que tudo terminesse. Para de spamar outra dimensão. Que chato, mano. Não é inútil. Você é inútil. Trovando a Aurora. Ataque. Ah, mano, mentira. Vamos, Yoga. Honra a tua armadura, cara. O que o Mestre X-Stall falaria se você estivesse aqui perdendo a luta? Agora. Ah, mano. Eu quase consegui pegar ele. Hahaha. Para ti também. Você é só uma ilusão. Só uma ilusão. Ah, mas assim fica osso também, né? Seu Speller. Flagger. Leixo, leixo, leixo. Pode, diamante. Ai, pode, diamante. Demora para ser lançado. Vai, Yoga. Vai, Yoga. A gente pode vencer essa. É, sim, sim. Eu sei. Eu estou ligado na outra dimensão. O que o poderoso é? Você não resistirá a esse tento gelado. Então prepare-se. Eu vou chegar ao zero absoluto. E você morrerá. Toma. Agora foi um combo. Eu não vou ficar na outra dimensão. É tu que vai... Cara, tu vai encontrar Hades, na moral. Nossa. Que velocidade é essa? Será essa a velocidade da luz dos Cavaleiros de Ouro? Eu preciso acabar. Oh, de diamante. Toma, acabou. Oh, de diamante. Nada vencerá a Yoga de Cisne. Excelente, cara. Mamãe, mamãe. Aí, eu posso tirar mais o saboninho para visualização. Legal. Segue o baile. Não acredito. Tem algo errado. Minha corrente não está se mexendo. O quê? O que você quer dizer? Realmente, a minha corrente não se mexe. Ela não está reagindo de forma alguma ao Cavaleiro de Gêmeos. Ela não faz ideia de onde ele está. Mas... É impossível. Está acabado. Outra dimensão. Yoga. 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 O Cisne não está mais nesta dimensão. Agora é a sua vez, Andrômeda. Os dois conseguiram sair. Parece-me que subestimei erroneamente a cegueira do dragão. Você nunca conseguirá sair daqui vivo. E se minhas correntes não se mexem, isso quer dizer que não há inimigos próximos. Deve haver alguma forma de derrotar o Cavaleiro de Gêmeos. É, existe e até existe, né? Então, Shun de Andrômeda contra o Cavaleiro de Gêmeos. Só que o louco é que, na verdade, isso é uma ilusão, né? Criada pelo Saga. O Saga que está lá na casa... Lá no Templo de Atena, né? Lá no final das Doze Casas. Então, tipo... É inútil lutar. Tem que conseguir atingir o verdadeiro controlador. Senão eles vão ficar presos aí para sempre. Alguém percebeu que ele não está usando a explosão galáctica? Ele só está usando a outra dimensão, velho. Tá, beleza. Deixa eu ver o que tem uma da Relâmpago e a Corrente de Andrômeda. Uou, 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 uou. Cadê minha Corrente Circular? Nossa, a Corrente de Andrômeda é boa. O Shun é forte. Ele só é meio veadinho, mas ele é forte. Na moral, cara, eu ainda acho que o Shun é o mais forte deles. Mais forte até que o Ikki. Porque a Corrente Nebulosa que ele consegue usar é um ataque absurdo. Tá ligado? O problema é que ele não quer machucar os inimigos e por isso... Ele acaba não lutando com a força em total, tá ligado? Mas ele é bem melhor. No jogo, ele é bem melhor que o Sismo. Isso já deu para perceber. Onda Relâmpago! O Ikki tá por aí, vocês vão ver. Daqui a pouco ele aparece aí e já era para todo mundo, né? Vamos lá, Shun! Meu Deus! Se ele tivesse me acertado, isso ia dar muito dano. Para de apelar! Eu vou acabar com você! Agora já era! Corrente de Andrômeda! Eu sou demais! Muito bom! Tirei um B! Não, tu não é fraco, cara. Só tem que aprender que tá no meio de uma batalha. Não dá para ter tanta piedade. No campo de batalha, quem tem piedade morre. Infelizmente. Let's go! Você pode se esconder onde quiser. Mas minha corrente vai encontrar a fonte desta ilusão. Por ali! Vai! Corrente! É inútil lutar contra isto! Tenho que derrotar! Quem controla esta ilusão? É inútil lutar contra a ilusão! Não! Você me atacou diretamente? De uma dimensão totalmente diferente? As ilusões se foram. Entendi. O Cavaleiro de Gêmeos nunca esteve realmente aqui. Eu só espero que Yogi esteja bem. Foi na batalha. Ele foi lançado para outra dimensão. Agora que o Cosmo de Gêmeos se foi, deve ter voltado para a sua dimensão. E assim o Yogi foi parar lá na casa de Aquário, velho. E agora o bagulho se bifurca, tá ligado? Porque a gente vai ter o quê? A gente vai ter na casa de Libra com o Camus de Aquário. Ou seja, ele vai para a casa de Libra e enfrenta o Camus. Isso, Yogi, né? A gente vai ter o Shiryu enfrentando o Máscara da Morte. E a gente vai ter o Ayoria enfrentando o Seiya na casa de Leão, né? Mas bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo desse game dos Caldeiros do Zodico. E acompanhem no próximo episódio a Saga do Santuário. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui!